O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, chegou acompanhado do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. O evento foi realizado no novo terminal de cargas, o único 100% refrigerado do país. O local, que só deve começar a operar no primeiro trimestre do ano que vem, será exclusivo para carga farmacêutica, química e hospitalar. O estado hoje, um dos que mais crescem no Brasil, que cada vez mais tem fortalecido o turismo de negócios, cada vez mais com a economia pujante. A gente precisa melhorar cada vez mais a nossa infraestrutura rodoviária, a nossa infraestrutura aeroportuária. E é isso que nós estamos fazendo, tendo um olhar não só para o turista que vem visitar o estado, não só um olhar para a população que utiliza o aeroporto, mas também um olhar para o transporte de cargas, porque isso fortalece a economia, fortalece o setor de serviços, tendo em vista o crescimento das exportações aqui do estado. Segundo a gerência do aeroporto de Goiânia, cerca de 600 toneladas de produtos farmacêuticos deixam de ser entregues diretamente para o estado todos os meses, por falta de um local adequado de armazenamento. Segundo o vice-governador, investimento feito no terminal refrigerado tem o objetivo de mudar essa realidade. Por aqui nós temos hoje a condição, através desse novo investimento, de fazer o recebimento dos insumos e a exportação dos fármacos. É o primeiro terminal de cargas refrigerado do estado, é um setor importante da produção goiana, os fármacos, e também já iniciando as obras aqui de um novo ou outro terminal de cargas, fazendo com que a gente tenha aqui a logística aeroportuária também adequada a esse crescimento e a essa pujança do nosso estado. O aeroporto de Goiânia recebe uma média de 300 mil passageiros por mês. São 45 operações para 12 destinos diferentes todos os dias. Além da inauguração do novo terminal de cargas, também foram apresentadas melhorias no terminal de passageiros e no pátio, por onde circulam as aeronaves. A gente fez alguns aumentos de capacidade na área de embarque, a gente fez alguns aumentos de capacidade na área de desembarque, reposicionou algumas das pontes, que isso aumenta o espaçamento entre as aeronaves, então torna o aeroporto capaz de receber aeronaves maiores e com simultaneidade. Então prepara o aeroporto para o crescimento. Fora essa revolução, que eu acho que o pessoal fez muito bem na parte de serviços. Essa inauguração da primeira fase, que a gente viu, o que mais tem para ser feito? O que a gente vai fazer agora, a gente está tendo algumas ampliações de terminal de cargas, aí são cargas gerais, está do outro lado do aeroporto. A gente tem um trabalho muito grande de atração de voos. E acho que a outra coisa é desenvolver o sítio aeroportuário com serviços e varejo para quem mora no entorno do aeroporto. Há dois anos, o aeroporto Santa Genoveva é administrado pela iniciativa privada. Segundo o grupo responsável, só no último ano foram investidos 65 milhões de reais no local. Recurso que faz parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O ministro ressaltou a importância de se apostar na parceria público-privada para investir não apenas nas capitais, mas em todas as regiões do Brasil. Nós vamos chegar a entregar mais de 40 aeroportos no Brasil, nas micro-regiões do país. Investimentos na ordem de quase 3 bilhões e meio de reais. Esse ano vamos ter um crescimento na aviação brasileira de voos nacionais em torno de 10%. Voos internacionais no mês de setembro crescemos 22%. Podemos chegar a mais de 8% no crescimento internacional de turistas esse ano. A cada turista, 4 turistas que vêm visitar uma cidade é um emprego que é gerado. Então isso é muito importante para a economia, porque além de fortalecer a infraestrutura, fortalece sobretudo a qualidade de vida da população. Obrigado. Obrigado.